O que é isso? Chama no swing! Vem, vem, vem! Ei, fake, rasgando o meu libido Vem aqui pra outra pra poder ficar comigo Te falo coisa no ouvido Te apresento o meu amigo Eu tô gostando, eu tô gostando Me tá frela que é louca E noite ela tá sentando Me tá frートela que é louca E noite ela tá sentando E noite ela tá sentando E noite ela tá sentando E noite ela vê, hein! E noite ela tá sentando E noite ela tá sentando E Soonha – joinha, sanda, maestra! Ei, ei, que razão do meu bebido Vem aqui pra Europa pra poder ficar comigo Te falo coisa do medo Te apresento pro meu amigo Eu tô gostando, hein? Eu tô gostando, hein? Que tarde ela quer louvor Que noite ela tá sentando Que tarde ela quer caralho Que noite ela tá sentando Que noite ela tá... Vai te dançar Vai, vai, vai De noite ela tá sentando De noite ela tá sentando De noite ela tá caralho De noite ela tá sentando De noite ela tá sentando De noite ela tá... Suíga, suíga, maestro Assim, assim, assim E suíga é esse, mulher Vem com a nós, vem com a nós Ei, ei, que razão do meu bebido Vem aqui pra Europa pra poder ficar comigo Te falo coisa do medo Te apresento pro meu amigo Eu tô gostando, hein? Eu tô gostando, hein? Que tarde ela quer louvor De noite ela tá sentando De tarde ela quer louvor De noite ela tá sentando 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 De noite ela tá... Suíga, mulher Suíga, mulher Vai De noite ela tá... E aí